Se você tem explorado o mundo do autodesenvolvimento ultimamente, é possível que já tenha ouvido falar de Andrew Huberman. Ele é um neurocientista americano e professor associado no Departamento de Neurobiologia da Escola de Medicina da Universidade Stanford, cujas contribuições têm sido significativas nos campos do desenvolvimento cerebral, plasticidade neural e regeneração e reparação do sistema nervoso. Em outras palavras, ele se destaca por sua notável inteligência, e este vídeo será fundamentado no vasto conhecimento que ele compartilha. Portanto, recomendo que assista até o final para descobrir os segredos da neurociência. Nas próprias palavras de Andrew Huberman, vamos discutir uma abordagem simples para manter a motivação, compreender o valor intrínseco do esforço, mesmo quando se torna desafiador e exigente, concentrar-se no processo de esforço nos permite acessar a recompensa. Ao fixarmos exclusivamente a atenção na conquista final, como a obtenção de um troféu ou uma nota alta, perdemos a oportunidade de apreciar e desfrutar de todo o trajeto. O prazer que resulta do esforço é uma parte poderosa da liberação de dopamina, e todos nós somos capazes de experimentá-lo. O esforço intenso costuma ser desafiador em geral. A maioria das pessoas não aprecia trabalhar incansavelmente. Embora algumas pessoas possam gostar disso, a maioria o faz com o propósito de alcançar um objetivo final. Objetivos finais são admiráveis, e as recompensas que vêm com eles também são excelentes. No entanto, dedicar-se apenas com o intuito de alcançar uma recompensa no futuro, pode tornar o trabalho árduo ainda mais desafiador, e diminuir nossa disposição para o esforço no longo prazo. Houve um experimento clássico realizado na Universidade de Stanford há muitos anos, no qual crianças da pré-escola e do jardim de infância desenhavam figuras porque simplesmente gostavam de fazê-lo. Os pesquisadores pegaram essas crianças que já tinham um interesse intrínseco no desenho, e começaram a recompensá-las com estrelas douradas, ou outras recompensas que as crianças pequenas achavam motivadoras. Posteriormente, eles interromperam a entrega dessas recompensas, e observaram que as crianças tinham uma motivação muito menor para continuar desenhando sem a expectativa de recompensas. É importante lembrar que essa atividade era uma escolha das crianças, algo que elas genuinamente gostavam de fazer, antes de serem recompensadas. Esse experimento ilustra a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. Quando recebemos recompensas, mesmo que sejamos nós mesmos que nos recompensamos por algo, tendemos a associar menos prazer à atividade em si que originou a recompensa. Isso ocorre porque, quando experimentamos um pico de dopamina devido a uma recompensa, nossa linha de base de satisfação tende a diminuir. Isso pode levar à interpretação cognitiva de que não realizamos a atividade porque a apreciamos, mas sim porque estávamos motivados pela recompensa. Isso contrapõe o conceito do mindset de crescimento de Carol Dweck, que enfatiza a busca constante da melhoria, adotando a mentalidade de ainda não alcancei meu objetivo, mas o próprio processo é o que importa. Essa abordagem, comprovadamente, leva a um desempenho excepcional, pois foi consistentemente observado que aqueles que abraçam o mindset de crescimento tendem a alcançar resultados notáveis. E o melhor de tudo, todos nós somos capazes de cultivar esse mindset de crescimento. O mecanismo neural por trás do desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento envolve aprender a reconhecer e valorizar as gratificações derivadas do esforço e da ação. Esse processo pode ser desafiador, pois exige que você conscientemente se lembre de que este esforço é valioso, este esforço é gratificante, mesmo quando está enfrentando desconforto físico, como durante o exercício, ou quando se lembra de momentos na faculdade em que desejava sair de sua mesa, mas optou por continuar estudando. Com o tempo, você descobre que é capaz de desencadear a liberação de dopamina por meio da superação da resistência e dos desafios que encontra. Em essência, desenvolver esse mindset implica aprender a encontrar gratificação no próprio processo de esforço. A capacidade de acionar a liberação de dopamina por meio da persistência e superação de desafios é crucial para reduzir a dependência de recompensas externas. Portanto, se seu foco estiver inteiramente voltado para o resultado final, não apenas você aproveita menos o processo no presente, mas também o torna mais doloroso enquanto está envolvido. Isso, por sua vez, leva a uma menor eficiência, uma vez que, se você fosse capaz de acessar a dopamina durante o esforço, poderia tirar proveito das propriedades estimulantes da dopamina, aumentando a energia em seu corpo e mente, e assim, aprimorando sua capacidade de concentração. No entanto, essa abordagem voltada apenas para o resultado final mina sua motivação para se envolver novamente na mesma atividade no futuro. Na próxima tentativa, você provavelmente precisará de um esforço adicional, como aumentar significativamente a ingestão de café, elevar o volume da música, consumir ainda mais bebidas energéticas e buscar interação social extra, só para iniciar a atividade, seja uma corrida ou estudar. Portanto, é mais vantajoso associar a sensação de desafio e esforço a um sistema interno de recompensas. Dessa forma, você não está apenas buscando coisas que naturalmente proporcionam prazer, mas também encontra satisfação no próprio processo de superação e conquista. Nós admiramos aqueles que conseguem realizar o que estou descrevendo. Um ótimo exemplo disso é David Goggins. Muitos de vocês provavelmente já estão familiarizados com ele. Ele é um ex-membro dos SEALs da Marinha que, essencialmente, transformou seu esforço em recompensa e compartilhou sua jornada de transformação após a carreira militar. A capacidade de encontrar prazer no próprio esforço é, inegavelmente, o aspecto mais poderoso da dopamina em nossa biologia, e a beleza disso é que está ao alcance de todos nós. É fundamental observar que existem fatores que podem prejudicar a liberação de dopamina pelo próprio esforço. Evite estimular a dopamina antes de iniciar o esforço, e também após sua conclusão. O melhor caminho é aprender a estimular a dopamina por meio do próprio esforço, mantendo a recompensa intrínseca associada ao processo em si. Vejo você no próximo vídeo!